Olá gente, boa tarde. Aqui eu colecionei umas pedras, né? Umas pedras aqui, gente, né? Pra vocês verem, que tem umas pedras aqui surtidas, né? E eu só resolvi fazer pra vocês verem. Olha, né? E tem umas pedras diferentes que a gente sempre acha, né? E resolvi mostrar. Olha essa aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Eu dei uma molhadinha nela, né? Olha. Que linda pra fazer. Olha. Olha essa aqui, gente. Olha que linda. Socorro, tem outra dessa. É uma maior, ó. Olha que linda, gente. Então, tem... Tem umas pedras que lindas, né? Ó. Umas pedras maravilhosas. Que a gente acha, né? E olha. Olha que trabalho lindo que dá. Então, a gente... Eu tenho muitas dessas. Eu tenho dois galões de água lotado, porque eu enfio dentro dos galões de água e guardo. Eu tenho dois galões, daqueles bem grandes. Dessas pedras. E eu guardo. Olha. Eu coloco dentro do galão, gente. Aqueles galões que a gente compra com água. Então, ó. Olha que linda. Só minha unha que tá estragando a pedra, né? Então... Só minha unha, gente. Peço desculpa. Peço desculpa aí. Olha. São maravilhas, né? E a gente... Tem até um pedacinho de água aqui, ó. Pedacinho de água. Vamos ver. Se tem alguma cor. Tem essa diferente? Olha que linda. Olha. Acho que a água tá também. Preciso. Tem uma aqui que não é água, tá? Então... Eu sempre... Essa é comum mesmo, sabe? Essa não dá pra nada. Mas eu perdi porque eu posso. Tá? Vocês, então, ó. Não sei se eu mostrei todas, né? Tem essa aqui, ó. Acho que é um quadro esquivosa, né? Essa aqui. Deve ser. Deve ser pelo corpo que eu tô aprendendo, né? Eu já... Eu já sei que é, né, gente? Então... Eu vou guardando, vou guardando, vou guardando. Eu tenho muitas. Muitas, muitas, tá? E eu vou pegar essa aqui pra encerrar o vídeo, gente. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, tocar o sininho pra receber novos vídeos. E uma boa tarde e abençoada a todos. Abraço. Obrigado por aqueles que estão se inscrevendo, né? E eu também tô se inscrevendo. E vamos que vamos, né, gente? Desistir jamais, né? A gente pode até dar uma paradinha de vez em quando, porque a gente é humano, né? Então, se a gente é humano, tem algum problema e com certeza tem hora que a gente dá uma parada, né? Mas depois vem a coragem e a gente luta. Então, gente, uma boa tarde aí e eu vou terminar com essa imagem aqui, tá bom? Tá? Abraço aí, gente. Fica com Deus.